E aí galera, tudo bom com vocês? Tô baronado mais uma vez, é rapaziada, estamos aqui no Hungry Shark Evolution, é isso mesmo Nós vamos deixar essa criatura full galera, full atributos, é isso mesmo, conto muito com a apoio de vocês aí ó E outra coisa, tô postando vídeo de Hungry Dragon direto, é isso mesmo tá galera E vamos que vamos aqui ó, vamos deixar ele full galera, vamos deixar ele full, será que a gente consegue deixar ele full com esse dinheiro que a gente tem? Não sei, mas vou tentar hein galera ó, toma aqui na mordida porque a destreza e o tubo já tá full moleque Não vou deixar full, tranquilaço, full saço moleque, full saço, o bichão ficou com, caraca levou nosso ouro todo moleque Cara, que doideira rapaziada, vamos partir pra jogatina aqui que agora ele tá no nível 7, o cara vai deixar no nível máximo aí tá galera Vamos que vamos que a parada aqui vai ser insana, galera dá uma moral aí no canal hein galera, dá uma moral no canal aí Porque, estamos postando direto Hungry Dragon hein, isso mesmo, pega aí ó, boa, jogo de bola, vambora Ih, moleque, o bichão aqui tá como aqui, vambora Jum, 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 jum É, rapaziada, vocês estão querendo um dinheirinho aí pra curtir o final de semana, comprar gemamento do jogo, alguma coisa desse tipo aí rapaziada Vai no primeiro e no segundo link da descrição, baixa o kawaii, baixa o tiktok, beleza? Ah, tudo bem, mas toda vez que eu falo aí no vídeo, cara, porque dá galera, dá dinheiro, dá dinheiro Ó, vou falar pra vocês, essa semana aí, todos os dias, eu fiz um saque de 20 reais galera Faz as contas aí, hoje eu fiz um saque de 20 reais, ó Segunda, vamos contar de domingo né, que essa semana começa domingo Sete dias, aí tu calcula aí, sete dias vezes 20, quanto que dá na semana, quanto que eu tiro na semana, tá? Ah, turma, mas como é que funciona? Vocês vão aí, baixam os dois links, baixam na Play Store, tiktok, kawaii Aí vai aparecer o bonequinho galera, vai aparecer o bonequinho aí, vocês clicam nele Aí vocês vão fazer o cadastro de vocês, coloca o registro de vocês, tá? Aí vocês fazem pelo Facebook ou vocês fazem pelo Gmail Beleza, show de bola, você vai pelo Facebook, pelo Gmail Aí vai de novo o bonequinho ali, aí vai ter uma opção de colocar código de referência Coloca o meu código, tá aí na descrição Rapaziada, vocês já vão começar ganhando dinheiro sem botar meu código Vai dar mais dois reais, entendeu? De um a dois reais, a três reais Assistindo o vídeo todo dia, vocês vão ganhar de um a dois reais, tá? E se você indicar alguém pra colocar o seu código, vocês ganham até cem reais galera Esse nome, topzera demais galera, topzera demais Não é caú, é sério, tá galera? É sério Mas vamos lá galera, vamos lá Focando aqui no digitizinho aqui, ó, geninha pra gente aí, ó Já foi 158 Pô, porque tem que vir o meteoro da paixão, não veio o meteoro da paixão, rapaziada Tá louco, moleque, tá louco Vambora aí, ó, pega tudo aí, pega tudo aí E esse explode Ih, malandro Esse aqui é o cruel, né? O famoso monstroango-tengo Vamos lá, vamos lá Vamos lá que a gente vai ter carne de pescoço mesmo Vamos que vamos que o couro vai comer Isso aí Opa, 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 hein Deixa eu nos comentar que tá assistindo o vídeo até agora, galera Que a gente tá assistindo o vídeo até agora, porque na moral É... A rapaziada, depois que eu tinha muito tempo sem postar A rapaziada saiu do canal, né galera A rapaziada não levou fé no tuba Saiu do canal E os vídeos tá pegando um pouquinho mais vídeos, tá galera? Mas tá maneiro Culpa a minha aí Porque eu tinha um problema particular e pra resolver E tava sem tempo pra postar, tá? Vou tentar focar o máximo possível, tá? E eu tô com um projeto novo aí, rapaziada Quem tá jogando aqui eu tô trocando ideia com vocês, tá? Tô com um projeto novo aí De mostrar pra vocês como vocês ganharem dinheiro Tá? Sem precisar trabalhar, galera De carteira assinada Sem ter patrão Beleza? Vocês realizaram o sonho de vocês Não ficar realizando o sonho dos outros, tá? É uma dica que eu vou dar Pô, mas eu não tenho dinheiro pra investir Cara, vou falar pra vocês Se você tiver 20 reais 30 reais Você vai conseguir começar o seu projeto, tá galera? E com 20 reais Eu vou tá mostrando pra vocês Com 20, 30 reais Que vocês podem ganhar 150 reais, tá galera? Em um único dia Aí o que vocês com esses 150 reais vão fazer? Ah, moleque Vão fazer esses 150 reais trabalhar pra você Aí começa a brincadeira de verdade, tá? Ao invés de você investir 30 Você vai investir 150 É assim que funciona Mas isso aí eu vou fazer um vídeo explicando, tá? Mostrando aquela do meu PC aí Que a parada vai ser insana, tá galera? Insana Mas nada é fácil Tem que trabalhar, hein? Vamos lá, rapaziada Vamos focar aqui no jogo aqui Esse mostrango que eu tenho aqui é demais, né galera? Ó E o helicóptero? Ah, é? Ué, por que que eu não voei lá? Agora fiquei bolada agora Por que que eu não voei? Ah, agora sim Vamos lá Meteoro da paixão Ah, moleque Destruímos o helicóptero, malandro Aí sim Aqui é o tubarão Aqui é o terror dos mares Aqui É, malandro É isso aí, garoto É isso aí Vamos lá que o coro vai comer, hein? Ih Aí sim, garoto Aí sim, ó Pega aí Pega um, pega geral Que tubarão aqui é mal, hein? Vamos lá Boa, garoto Boa Essa parada aí Peguei aqui geral Boazinha Isso aí Caraca, rapaziada Vamos lá, vamos lá Pega tudo Uhul Ih Aí sim Aí sim Aí sim Beleza 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 É Vamos lá Vamos lá Vamos lá que o coro vai comer, hein, rapaziada O coro vai comer A cobra vai fumar Isso, moleque Isso aí, moleque Beleza Tudo bola Vem pra cá Ai, rapaz Opa Oh, 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 oh Show Siga todo mundo aí Que você vai ter Carne de pescoção Carne de pescoção Pega o barquinho Pega o jet ski Boa Será que o cara ficou aqui no paraquedas? Sem jet ski Vamos ver Ficou Olha lá Que mentira, malandro Que mentira Que ele ficou paradinho ali O vento não levou ele Tá vendo? É um bugzinho aí, galera É um detalhe que a empresa Não se ligou, né, galera A empresa não se ligou Beleza Show de bola Meteoro da paixão Meteoro da paixão Ah, moleque Boa Vamos pegar aquela Aquela baleinhona lá Peguei ela já Sabe pequei ela com força, mano Sabe pequei ela com força aqui Vamos por cima aqui Pra destruir todo mundo Destruir os prédios aí, ó Boa Pegar uma febre de ouro aí, ó Isso, garoto Isso aí, ó Caraca Corramos todo mundo aqui, galera Torramos todo mundo aqui Vamos meteoro Meteoro, meteoro, meteoro Meteoro, meteoro Destruímos ali, ó Boa, rapaz Cara, esse meteoro É um misto, hein, galera Um misto, hein Ah, não tem onde ele vai Ele bate nas pedras, malandro Caraca Mas será que são todos? Aí eu não sei, né De repente só aquela pedra ali Naquele meteoro ali Que fez isso, né Aí eu já fico na dúvida, né, rapaz Ela ficou na dúvida Mas vamos lá, galera Pega aí o barquinho aqui, ó Beleza Eu pensei que ia puxar o meteoro Mas puxou o barco Peguei ele Show Vamos lá, rapaziada Isso aí, molequinho Isso Beleza Show do bola Vamos lá Pega tudo aí Suba, pega tudo aí Aí sim, garota Aí sim Boa Vamos lá, tuda Vamos lá Peguei aqui, ó Cara, peguei duas de uma vez Peguei duas de uma vez Boa, meteoro Boa, meteoro Ui, olha lá Não veio aqui embaixo, não Não entendi nada agora Vai entender Que macumba é essa, rapaz Vai entender Estranho, né Uma hora vem Outra hora não vem Sobe aqui, vamos por aqui Pega o cara de homem Peixe, cara de homem Pega o irmão Febre de ouro Destrói barco Distorce submarinos, aliás Beleza Destruiu Destruiu o helicóptero ali Com o poder, malandro Caraca Vocês viram isso? Malandro O bichão é o que? É nervosão, né Boladão Carne de pescoção Boa, show do bola Preparação, galera Preparação pra próxima atualização, hein Iiiii Aí sim, moleque Aí sim Vamos lá De boinha Suave na nave aí Boa Pula pra cá Show Show de bola, rapaziada Show de bola Vamos ver aqui como é que ficou essa brincadeira aqui, galera Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui Olha isso, moleque Olha isso, ó Isso aí, ó Nível 7 Falta muito pra gente subir, tá Rapaziada Espero que vocês gostaram do vídeo aí Então, um abração Fui Fui Tchau, tchau Tchau Tchau